Chega mais pra cá um pouquinho, dona Maria Aí, tá bom Com quantos dias tá que a senhora recebeu água aqui? Tá com um dia Mas tá com um mês, quinze dias Parece que tá com... Que eu não tava aqui Quando eu cheguei, eu saí daqui e tava tudo seca Quando eu cheguei tava cheia Só que não tava cheia, cheia na... Não encheu até o beiço, não Até na tampa, como a gente chama Não, o Delsinho disse que ele não... E eles não querem encher direito Qual é os caminhões que não querem encher direito? Os dois ou o azul? É o vermelho É o vermelho que sempre vem, né? Não, é o azul que sempre que vem O azul, o vermelho também vem Mas nós vamos buscar uma solução pra esse problema Eu vou levar esses depoimentos pra o secretário ver E vai ser cheio até... Chegar no beiço da caixa É, moço Como é o nome da senhora? Maria Raimunda Passar seu rosto de dia sem água Maria Raimunda aqui Pois tá, a gente espera normalizar o abastecimento aqui A partir de agora Então, eu vou levar o abastecimento aqui Kenta, a gente esperaに so Therefore deve... E tem o juro E aí E aí